E agora, o concurso mais esperado de todos os tempos, aquele que atrai multidões e cérdicas enlouquecidas e ensandecidas pelas mais lindas e belas modelos de todo o mundo, é o Miss Pokémon! E a nossa primeira candidata é... Quem? Vamos com o seu Pokémon favorito. Eu juro, pra você, qual seria o Domingo Puffet na tarde ensolarada, caçando alguns Pokémons fofinhos, é, pra brincar. E qual é o seu maior desejo? A domina... O que quer dizer? A paz mundial! Ahm, aplausos para a nossa candidata Games! A paz mundial! Obrigado.